Olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda mamãe, muito bem-vindo papai a mais uma aula grátis aqui no nosso canal do YouTube. Pra quem não sabe, meu nome é Bruna Matos, eu tenho o Instagram pequenos.bilingues e lá eu ensino você, mamãe, de crianças pequenas que querem aprender inglês do zero enquanto criam crianças bilingues. Ou seja, você aprende inglês pra você e ainda a forma, o caminho, o veículo como você aprende inglês é ensinando o seu filho pequeno a falar inglês também. A melhor forma pra aprender é ensinar. Isso já é comprovado, isso eu explico quem tá no curso comigo, quem é aluna do curso online pequenos bilingues já sabe disso, eu explico a teoria, eu explico de onde eu tirei isso, eu explico de onde vem e vocês entendem. De fato, que a melhor forma de aprender é ensinando. Melhor que lendo, melhor que escrevendo, melhor que discutindo, que palestrando. A forma como você mais adquire conhecimento, como você mais segura conhecimento pra você, a mais eficiente, a mais eficaz é ensinando. E ninguém melhor pra você ensinar do que seu filho ou sua filha, né? E aí você faz bem de uma vez só pra toda a sua casa, seu marido, pra sua família e consegue fluentemente conversar em inglês aí dentro da sua casa. Trazer uma nova cultura, trazer um novo ponto de vista, trazer mais diversidade de pensamento, trazer empatia, trazer novos gostos e trazer novas aventuras e novas brincadeiras pras nossas crianças, não é? A brincadeira que eu trouxe hoje na nossa USA Live, que é a live de quinta-feira, às 4 da tarde, no YouTube, Ultra Simple Activities. USA significa Ultra Simple Activities. Essa live de hoje, nós vamos aprender a melhor forma de ensinar inglês pra nossa criança e aprender ao mesmo tempo, ou seja, nós vamos estar aprendendo, praticando, treinando pronúncia, aprendendo vocabulário, estudando gramática e ainda ensinando inglês e uma música nova pros nossos filhos, além de tá passando um momento de qualidade com eles. Essa musiquinha, essa brincadeira, a gente pode fazer no carro, na fila do supermercado, a gente pode fazer na rua, a gente pode fazer com uma criança só, com várias crianças, com crianças menores, com crianças maiores, a gente pode fazer só a gente cantando, a gente cantando junto com a criança cantando, existem inúmeras possibilidades pra gente aumentar esse leque de opções, de oportunidades e de aprendizagem, tanto pra nós, quanto pros nossos filhos, pras nossas crianças. Uma dica que eu dou aqui, muito legal, uma coisa certa de você fazer, é se você tem dificuldade em decorar, dificuldade em memorizar, se você tá um pouco insegura, faz uma colinha, ou pregue no papel na sua parede do seu quarto, ou no bloco de notas do seu celular, ou vai por partes, mas sempre é possível. O importante é fazer alguma coisa. Se você acha que não vai conseguir decorar a música inteira de uma vez, se você acha que é muito difícil, porque é muita palavra em inglês, e você não sabe nada, se você acha que você não sabe nem português, que dirá inglês, não sabe, tem até dificuldade com gramática, é esse o seu lugar, porque você vai aprender enquanto você canta. Vai ficar parecendo que é uma coisa decorada, memorizada, mas não é porque eu vou explicar passo por passo, palavra por palavra, pronúncia por pronúncia, e de onde vem cada coisa, e por que vem cada coisa. Outra dica que eu vou dando aos poucos, é pra gente ir desenhando. Uma ótima dica também, é pra gente cantar a musiquinha que eu vou ensinar, mas em outro momento, a gente, em vez de cantar a musiquinha, a gente conta a história da musiquinha. Por exemplo, a musiquinha de hoje é da Dona Aranha, e eu vou dando dicas pra vocês ao longo, vocês vão entender, ao longo da aula. Só pega um papel, uma caneta aí, que você vai precisar, pra anotar, pra rascunhar, pra desenhar, pra memorizar, pra gravar, vai precisar. Então, pode ir lá pegar enquanto eu divido a tela aqui com vocês. Eu vou dividir minha tela, enquanto eu bebo uma água aqui, pronto! E aí, vocês já sabem o que é que nós faremos hoje? Qual é a atividade que nós faremos hoje? E a atividade de hoje é a musiquinha da Dona Aranha, a famosa Dona Aranha que subiu pela parede. Todo mundo conhece essa musiquinha, né? Então, olha só, você vai aprender cantando, e atrair o seu pequeno pro inglês também. Então, é a melhor forma de ensinar enquanto aprende. Ou, a melhor forma de aprender enquanto ensina. E essa musiquinha, em inglês, ela se chama Itsy Bitsy Spider. Tá escrito aí de amarelo. E aí embaixo tem o arroba do meu Instagram, pequenos.bilingues. E o meu nome, Bruna Matos, criadora e educadora de bilinguinhos. Vamos parar de mais delongas, de conversa fiada, e vamos começar. Bebi um pouco de água aqui, pra preparar minha voz. Pra cantoria. Você também se prepare aí pra cantoria. E eu vou pra começar, contar pra vocês, como é a música da Dona Aranha em português. A música da Dona Aranha em português é assim. A Dona Aranha subiu pela parede, veio a chuva forte, e a derrubou. Já passou a chuva, e o sol já vem surgindo, e a Dona Aranha continuava subindo. Essa é a música. Nós vamos cantar com a mesma melodia, porque é a mesma música. E a letra, muito semelhante, mas eu vou explicar as nuances e diferenças pra vocês. Então, começa assim. A primeira parte da nossa música é The itsy-bitsy spider went up the water spout. Vou repetir. The itsy-bitsy spider went up the water spout. O que significa isso? Logo na primeira frase da música, que seria em português. A Dona Aranha subiu pela parede. Aqui, eu indico pra gente fazer esse gesto aqui. Coloca o dedo mínimo, que a gente chama de pinky, de uma mão, no polegar, que a gente chama de thumb, thumbkin, da outra mão, e vai modificando pras aranhas subirem pela parede. Então, é assim que a gente faz. Dedo mínimo, com o indicador da outra mão, e vai subindo e trocando. Esse é o gesto da Dona Aranha. The spider. Então, a gente vê aqui nessa primeira frase, que olha, The itsy-bitsy spider went up the water spout. A gente já conhece uma palavra, se você é mãe, você conhece. Spider, do Spiderman. O Spiderman não é o Homem-Aranha? Então, uma spider é nada mais, nada menos. Deixa eu tirar isso aqui da linha. Uma spider é nada mais, nada menos do que uma... um inseto desse aqui. E isso é uma spider. E isso que eu falo pra vocês. Em vez de ir traduzindo e já escrever aí, spider, aranha, você desenha uma aranha. E na hora de você falar pro seu filho, de ensinar pra sua criança, em vez de falar spider é aranha, você desenha, você faz gestos com as mãos, você usa tom de voz, você usa expressão facial, você faz mímica antes de traduzir. porque aí a criança vai aprender em inglês e você também. E não precisar de tradução pra every single word, pra cada uma das palavras. Então, olha só. Spider, a gente já sabe que é spider. Fez alguma coisa. Não é? Só que não é qualquer spider. É uma itsy-bitsy spider. É uma itsy-bitsy spider. O que é uma itsy-bitsy spider? Uma itsy-bitsy spider é uma spider que não é big. É uma small, little, tiny, small spider. É uma spider minúscula, que nem tá dando pra vocês enxergarem direito. Porque é um insetinho bem minúsculo. Então, quando a gente fala the itsy-bitsy spider, a gente tá falando de uma little, tiny, little, small spider. É uma itsy-bitsy spider. Assim como nós podemos falar, por exemplo, the itsy-bitsy ladybug. Uma ladybug, quem é mãe também conhece. The itsy-bitsy ladybug. Ladybug é a joaninha, tem o desenho da ladybug do Cat Noir. O Cat Noir, Cat significa gato, Noir significa negro em francês, e ladybug significa joaninha em inglês. Então, quando eu falo the itsy-bitsy ladybug, é uma ladybug small. Quando eu falo the itsy-bitsy, the itsy-bitsy ant, é uma small ant. Então, nós estamos falando de uma itsy-bitsy spider. E ela fez o quê? A gente sabe que na música de português, ela subiu pela parede. Mas parede, aqui, parede em inglês, é wall. Wall. Assim como está escrito aqui que eu coloquei para vocês. Olha, em amarelo. Assim como está escrito aqui. Wall. Mas ela não subiu na wall. Na música, em português, ela subiu na wall, na parede. A dona aranha subiu pela parede. Assim como não fala itsy-bitsy spider. Assim como não traduz a pequenina minúscula aranha. A minúscula aranha não dá. Não daria. Então, adaptou para caber na música. Então, o original é itsy-bitsy spider went up the water spout. Sabe o que é water spout? Isso é um water spout. É um spout que sai water. Water spout. É um cano de água. O encanamento de água. Então, se a gente fosse cantar isso em português, seria a dona aranha subiu pelo encanamento. Não ia caber. Subiu pelo encanamento de água. Não ia dar. Então, no Brasil a gente vê mais parede do que encanamento de água o que é mais comum a gente ver nos Estados Unidos esses canos de água. Então, fizemos a adaptação. Mas a letra original em inglês é water spout. É um spout. É um encanamento que tem water lá dentro. Spout é aquela coisa tipo spray, tipo fonte, chafariz que sai água. Então, pode ser só spout ou pode ser water spout. Nesse caso, water spout porque ela subiu pelo encanamento. Não sei se foi por dentro, não sei se foi por fora. A gente vai ver no decorrer da música. Mas não interessa. Ela subiu em algum lugar do encanamento. Mas como que eu sei que é subir? Como que eu sei que é subir? Olha só. Tem uma palavrinha aqui tem uma palavrinha aqui que está em azul que significa up. Up significa subir. A dona aranha subiu went up the water spout. Up é o contrário de down. O que está em azul é up e o que está em vermelho é down. Ou seja, sit down. Sente-se abaixando. stand up levante-se para cima. Tudo que é up é para cima. Quando você está up você está thumbs up você está assim. Quando você está thumbs down você está assim. Quando você está numa vibe mais down você está numa vibe mais para baixo. Então a gente sabe que ela went up the water spout. Então eu poderia falar, por exemplo, the itsy-bitsy spider went up the wall. Também, assim como está escrito aqui em amarelo. Se fosse pela parede. Ou went up the street. A rua. Subiu a rua. Went up the street. Tá, mas tem uma outra palavra aqui que é a mais diferente, que eu deixei por útil, que é a mais especial dessa frase da primeira letra da nossa música da nossa atividade que você vai passar tempo de qualidade junto com o seu filho. ensinando e aprendendo inglês ao mesmo tempo. Olha só. Quem está no curso Pequenos Bilingües do curso online já sabe do que se trata essa palavra. Se você ainda não está, dá tempo de ir, mas eu vou explicar aqui para você o que significa went. Se eu fosse falar essa frase pausadamente eu diria mas a gente fala rápido, então emenda esse t, esse t do went com o u do up. Então went up o jeito mais fluente mais escorregadinho mais correto de falar é went up porque emenda esse t com o u aí esse went esse t some e emenda vira went up ou went up também estaria certo. Então daí se spider went up the water spout mas o que é aqui a gente vai aproveitar essas palavras ainda mas o que é went a gente sabe que ela foi para cima mas a gente sabe que ela foi para cima ou seja já passou é o passado porque went nada mais é do que uma palavra no passado as palavras no passado em inglês a gente geralmente na maioria das vezes a gente usa o passado regular ou seja o passado mais comum é acrescentando é de no final das palavras então a maioria das palavras em inglês a maioria dos verbos em inglês se eu quiser falar no passado eu acrescento a letra é e a letra de no final da palavra no final do verbo por exemplo play brincar o passado de play é played não é played não a gente tem três formas de pronunciar esse é de quem não sabe quer saber tem um vídeo sobre isso aqui no canal é só procurar desmistificando o passado como que pronuncia corretamente a gente pode pronunciar algumas palavras que terminam em é de no passado a gente pronuncia como add outras com som de t outras com som de d de d aqui a gente fala played não é played não played assim por exemplo como want passado de want é wanted wanted se for falar emendado assim como went up wanted ou wanted said certo a maioria das palavras o verbo want significa querer o verbo play significa brincar jogar tocar algum instrumento sim então a gente acrescenta é de no final das palavras dos verbos em inglês quando a gente quer fazer o passado geralmente porque tem o passado irregular que é o passado que não é o mais comum o passado irregular que não é o mais comum o passado irregular em vez de acrescentar é de o passado vira uma palavra totalmente diferente da palavra sem estar no passado por exemplo o verbo ir o verbo ir é go go o verbo ir é go e como que a gente faria o passado de go não é go it não existe go it existe went então olha só o passado irregular é um passado que não é acrescentado é de é um passado que a palavra fica totalmente diferente mas como eu vou saber isso Bruno praticando ouvindo estudando lendo perguntando usando no seu dia a dia o passado e você vai ver que vai ficar vai soar esquisito para você quando você falar go it de tanto pronunciar praticar perguntar estudar você vai ver que vai ficar esquisito então você vai se acostumando com o padrão da língua você vai se acostumando com o passado irregular também então olha só o passado de go que é ir é went por exemplo vou deixar essa caixinha aqui e vou fazer outro exemplo por exemplo who went to the party yesterday who went to the party yesterday quem foi na festa ontem quem foi a festa ontem eis um exemplo que a gente pode usar com o passado who went to the party yesterday tá dando pra vocês enxergarem tá dando pra vocês enxergarem opa viu um erro aqui ó party não tem dois R's não party é com um R só então who went to the party yesterday who went to the party yesterday quem foi a festa ontem ou então alguém responde I went to the party yesterday eu fui a festa ontem eu fui a festa ontem went é o passado de go é um passado irregular que nós vamos usar muito é uma é uma é muito importante essa palavra porque a gente vai usar bastante então olha só the itsy bitsy spider the itsy bitsy spider que é uma small spider went foi up the water spout que é isso aqui ó a dona aranha subiu pela parede que na língua inglesa é a dona aranha subiu pelo encanamento de água ou seja ela foi pra cima do encanamento de água se quiser traduzir ao pé da letra tá mas e se eu quiser falar outra usar esse contexto essas mesmas palavras em outro contexto em outra frase vamos mudar o nome do inseto the itsy bitsy ladybug the itsy bitsy ladybug went up the wall a itsy bitsy pequenininha a ladybug pequenininha a joaninha pequenininha foi pra cima went up the wall foi pra cima da parede olha que interessante ela subiu pela parede ou outro exemplo the itsy bitsy and went foi down the street street rua então a itsy bitsy and a formiguinha minúscula went que é o passado de go went down the street e se eu quiser fazer uma frase sem usar o up e o down ela só foi sem ser pra cima sem ser pra baixo who went to the party yesterday quem foi à festa ontem i went to the party yesterday eu fui à festa ontem esse yesterday demonstra passado por isso que eu usei o passado de go que é went fechou dominada a primeira frase dominada a primeira frase dúvidas, críticas, sugestões, palpites deixe nos comentários aqui abaixo ou então deixa lá no instagram ou no facebook que eu tô sempre pronta pra responder e interagir com vocês mas a dica é pratique, pratique, pratique não escuta essa live uma vez feche nunca mais não se acha difícil vai frase por frase isso aqui é música chicletes música de criança é música chiclete a gente colocar no youtube a gente colocar no spotify da gente cantar no carro da gente colocar no repeat da gente acordar e dormir escutando a mesma música cantarolando na nossa cabeça cantar no chuveiro a mesma música e a vantagem é que de tanto cantar a música a gente vai decorar a música decorar a música significa decorar a frase e olha o que a gente pode fazer depois contar uma história em vez de cantar a música a gente fala a música the itsy bitsy spider went up the water spout sabia? vou contar uma história the itsy bitsy ladybug went up the wall look the itsy bitsy ant is going up the street então a gente adapta quando a gente entende o que significa cada palavra a gente adapta pra outros contextos muda o nome do inseto muda o nome do water spout pra wall ou então pra street ou então pra chair went down the chair desceu da cadeira went up the chair subiu na cadeira foi pra cima da cadeira então a gente pode mudar e contar histórias contar histórias em vez de cantar as histórias olha que legal e aí viram frases feitas e prontas pra gente usar em outros contextos então vamos cantar essa primeira frase que teve gramática teve pronúncia teve vocabulário teve um monte de coisa nova pra vocês aí então olha só e a palavra spider começa com s então não é is spider lembra disso quem me acompanha quem faz o curso leva esse puxão de orelha e esse lembrete toda vez esse remind toda vez the itsy-bitsy spider went up the water spout the itsy-bitsy spider went up the water spout e aí o que que vem? a outra depois dessa parte veio a chuva forte veio a chuva forte não é assim? antes de derrubar a spider como que a gente fala veio a chuva forte? olha só tá dando pra vocês enxergarem agora? aí, beleza então olha só the itsy-bitsy spider went up the water spout down came the rain down came the rain aí a gente já sabe na frase anterior a gente já aprendeu que up é o contrário de it's the opposite of down então olha só vão lá buscar o down desenha pra sua criança e desenha aí nas suas anotações também em vez de escrever down igual pra baixo você coloca uma setinha pra baixo na palavra down pra você aprender em vez de você fazer traduções quando você desenha quando você pega um objeto concreto quando você mostra faz mímica gesto expressão facial expressão gestual expressão corporal quando você faz isso você ativa a sua memória o seu raciocínio as suas conexões cerebrais pro concreto sai do abstrato e vai pro concreto você concretiza a sua experiência e o ser humano quanto mais concreto é o aprendizado quanto mais ele vê famoso São Tomé vê pra crer quanto mais ele vê ele pega ele sente ele ouve mais ele acredita e mais ele absorve então quando você vê concretamente é melhor que quando você abstrai e escreve lá a tradução então essa dica é ótima pra crianças e adultos então down down came olha só olha aqui a spider essa spider ela tá vindo down olha aí de novo down tá vendo from up to down de cima pra baixo down aqui down came the spider mas nesse caso aqui dessa frase da música não é down came the spider é down came the rain what is rain what does rain mean rain is isso aí que tá no desenho chuva não é veio a chuva forte então é não é veio a chuva forte se você for traduzir ao pé da letra é veio abaixo a chuva né down came the rain rain a chuva então quando você falar de rain você sempre faz isso sempre abre uma umbrella né mostra a chuva rain it's raining yes look look at the rain então sempre que acontecer alguma coisa ou aparecer alguma figura vamos apontar e falar a palavra em inglês com expressão facial expressão gestual mostrar falar rain rain de todas as formas possíveis pra concretizar isso aí então a gente já sabe que down came the rain mas o que é came? mais uma vez a música da dona aranha a itsy bitsy spider song está trazendo um passado pra gente olha só aqui outro down que eu tinha colocado aqui embaixo down came the rain aqui down came the spider o passado regular repetindo assim como want wanted play played a gente fala a gente acrescenta na maioria das palavras o ed agora quando a gente fala uma palavra no passado que não tem nada a ver com ed e a palavra muda muito assim como go o passado de go é went o come que é o contrário de go go é ir então o que significa come? come on come in come on come come here come significa vir quando alguém vem até o lugar onde você está e go é quando você vai até algum lugar então go é ir passado de go went i went to the party yesterday eu fui à festa ontem come é vir e o passado de come é came came tem que falar bem o M came eu vou i go eu fui i went come venha venha à minha festa come to my party eu vim à festa ontem i came to the party yesterday então i exemplo i came to school by car por exemplo nós dois eu que estou falando e você que está ouvindo nós dois já estamos na escola por isso que eu estou falando eu vim porque eu estou na escola né i came to school by car ou se eu tiver no telefone mami i came to school by car eu vim para a escola de carro i came to school by car mom came to school by bus por exemplo a minha mãe veio she came to school by bus então i come to school every day eu venho come come é esse aqui eu venho para a escola todos os dias i came to school yesterday eu vim para a escola ontem i came to school by car eu vim no passado para a escola de carro ou hoje ou ontem mom came came to school by bus came é o passado irregular que eu vou escrever aqui porque o regular é só acrescentar o ed no final e eu não falo o passado de come não é come é came ou seja não é só acrescentar ed é irregular é uma exceção então came é diferente certo? itsy bitsy spider ensinando o passado para a sua criança e para você sem você dar aula de gramática para ela de past perfect de simple past sem nada de gramática sem dar aula de nada para o seu filho você está entendendo e pode adaptar em outros contextos e pode contar a história da dona aranha da itsy bitsy spider when up the water spout down came the rain viu como a gente pode falar em vez de cantar down came the rain came é o passado de come olha que música ótima para estudar gramática sem saber que está estudando gramática para ensinar para o seu filho o passado irregular sem saber que existe um negócio que chama passado irregular então vamos lá e vamos cantar de novo a música do começo e aí veio a chuva a chuva veio abaixo down came the rain and washed the spider out washed and washed the spider out a gente já sabe aqui que and é uma palavra conhecida que é i de acrescentar and e a gente está vendo aqui alguma coisa que pode sugerir o que eu já expliquei o que será quem sabe pausa para reflexão o que significa esse ed que vocês não estão vendo agora sim ó agora vocês estão vendo o que será que significa esse ed aí no final da palavra wash se você não tinha percebido ainda agora com essa deixa com essa dica minha você já percebeu né passado regular volta lá passado regular quando você acrescenta ed no final no final de que que eu acrescentei ed eu acrescentei ed no final da palavra wash o que que é wash wash your hands go wash your hands where is where is john washing his hands então wash hands wash hair wash eyes pra wash a gente usa geralmente soap que é sabão and water então você já sabe se você não é aluna que já sabia por causa do curso agora você já sabe sem eu traduzir só mostrando desenhos e fazendo gestos o que é wash e wash como você percebeu é lavar então e washed que não se fala washed falo washed 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 lavou the spider então down came the rain and washed the spider mas será que washed the spider será que ela lavou a aranha ela deu banho na aranha a chuva não é bem isso porque tem mais uma palavra depois washed the spider out olha só washed the spider out dá pra ver aí? eu tenho que me policiar pra não cortar acho que agora tá né? and washed the spider out o que é out out quando você tá ai você tá muito out você tá muito por fora e quando você tá muito in na moda ou sobre algum assunto você tá muito por dentro então o que que significa out? o contrário de in olha só out é quando tá pra fora pra fora tá vendo a setinha aí saindo? pra fora out out in é para dentro então o de cima é out quando você está pra fora in é quando você está pra dentro o que significa então outside e inside igual eu escrevi aí pra vocês outside a palavra side é igual right side é esse e o left side é esse o lado direito right side é esse e o lado esquerdo left side é o outro então side significa lado de que lado você está what side are you in de que lado você está dentro né é side então outside é do lado de fora e inside é do lado de dentro mas em vez de traduzir você faz a setinha de alguma coisa pra dentro saindo é out e outra coisa entrando é in onde você vai pôr o seu o seu pencil o seu lápis where are you gonna put your pencil eu vou colocar in my backpack dentro da minha mochila ou inside my backpack do lado de dentro da minha mochila certo in é o contrário de out então down came the rain and washed the spider out ou seja não foi lavar a spider deixar ela lá quietinha e dar o banho nela lá pra ela ficar limpa lavou ela pra fora ou seja a chuva veio abaixo choveu se ela tiver do lado de dentro do cano e for aquele encanamento de chuva vai passar água e vai lavar ela pra fora do cano se ela tivesse do lado de fora também subindo por fora veio a chuva e lavou ela pra fora também né pelo que parece na música ela subiu no water spout por dentro do cano e não tinha chuva mas quando veio down came the rain washed the spider out lavou a spider out of the water spout pra fora do cano certo então vou fazer uma outra frase por exemplo com washed I washed my hair yesterday day vamos por last night last night I washed my hair last night I washed my hands before eating before eating antes before eating I washed my hands certo? ou então I washed my hands hands não I washed my feet quem é aluno do curso pequenos bilíngues já sabe o que é feet com maestria que é o plural de foot que é pé foot pé feet pass I washed my feet outside lá fora do lado de fora da casa então antes de entrar before coming I washed my feet outside olha como a gente pode usar várias palavras as mesmas palavras em vários contextos diferentes se a gente entende o significado sabe como usa sabe o que tem por trás e pratica 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 muitas vezes com as nossas crianças cantando mudando a frase contando a história fazendo isso várias vezes todos os dias contando historinha vendo uma aranha inventando a história da aranha no livro que não tem nada a ver com a dona aranha é assim e praticando e perguntando tirando dúvida aqui comigo é que a gente vai aprender e vai ficar fluente fera e quanto mais usa quanto mais tempo e quanto mais vezes mais rapidamente a fluência chega e a criança mais rápida ainda que você tá? não se assuste que você e filma e me manda e me marca que você vai ver é ainda mais rápido que você dominada essa frase também? então olha só vamos contar desde o começo o que que tem aqui? out de novo out para fora out came que é o que? o passado de come de novo então pra fora veio the sun aqui o sun nem precisa traduzir né? desenha um sun aí sem vergonha na cara porque se as outras coisas você achou difícil sun é a coisa mais fácil do mundo porque parece demais com o português ali é uma tradução assim que a gente faz automaticamente né? é uma tradução né? que não precisa muito esforço não então out came the sun então o sol veio para fora então depois que veio down came the rain and washed the spider out out came the sun o sun veio para fora ele veio surgindo o sol já vem surgindo essa parte que o sol estava lá dentro estava in inside the clouds dentro das nuvens e veio out ele veio outside para o lado de fora ele apareceu ele surgiu ele saiu para fora então out came came vou marcar outro passado aqui de amarelo the sun então quem veio? o sun que é o sol out came the sun então olha só de novo the itsy bitsy spider went up the water spout down came down came the rain and washed the spider out out came the sun and dried up all the rain and dried up all the rain o que que é rain? aqui rain a gente já viu duvida? aqui ele então vamos copiar porque rain nós já sabemos and the rain o que que o sun fez com rain? rain o que que a gente imagina que o sun faz com a rain com a água? é alguma coisa up né? é alguma coisa pra cima o que que faz com a água com a chuva with the rain? o que que o sun faz com a chuva pra cima? olha só ele seca a chuva né? olha aqui to dry to dry é secar quando a gente acrescenta o ed num passado regular mais uma vez só que nesse caso aqui a gente tira o y e coloca o i por causa de regra gramatical que não vem ao caso agora assunto para outra aula e você acha no canal do youtube então a gente tira o y coloca o i e o ed e vira um passado regular então dried e secou olha aqui uma dry leaf e um dry soil dry soil dry leaf dry water então and dried up all the rain foi foi uma parte da rain não foi all the rain all everything everything toda a chuva ou a maior parte a maioria all all of us are happy all of us are happy todos nós estamos felizes all of us are happy today todos nós estamos happy today então all é all everything tudo toda a chuva então and dried up all the rain porque to dry o passado de dry é dried certo? por exemplo eu falei aqui em cima que I washed my hair last night lembra? I washed my hair last night after I washed my hair after washing my hair my hair last night I dried my hair I dried it que é my hair então depois de lavar o cabelo eu o sequei after washing my hair last night I dried it eu sequei meu cabelo e por coincidência como que chama secador de cabelo em inglês? hair dryer quem é aluno do curso quem me segue no Instagram quem está lá no Pequenos Bilingues nas primeiras aulas já aprende que quando a palavra termina em R tipo driver singer teacher é um executor de alguma coisa então dryer é um executor de dry ou seja um secador de cabelo hair dryer então eu usei o hair dryer to dry my hair or after washing my hair last night I dried it using a hair dryer eu posso até completar aqui using a hair dryer e hair dryer tem esse nome não é à toa porque dry é secar dry your hands wash your hands now dry your hands a gente dá esse comando para os nossos filhos para as nossas crianças porque depois de wash their hands eles têm que dry their hands secar então and dried up ou seja para cima secou para cima evaporou all the rain podia falar and dried all the rain sem o up também seria secou sem ser para cima ou para baixo eu não sei tá poderia também mas a música usa dry it up all the rain então vamos de novo é chiclete eu falei repetindo the itsy-bitsy spider went up the water spout down came the rain down came the rain olha o gesto down came the rain and cadê aqui and washed the spider out o gesto wash the spider out lavou para fora out came the sun olha o sun coming out out came the sun and dried up all the rain e secou toda a chuva e aí nós vamos para a última frase da musiquinha chiclete que nós vamos cantar todo dia de manhã de tarde noite de madrugada para os nossos filhos de madrugada quando a gente acordar na hora do banho na hora que a gente estiver tentando trabalhar vai virar essa música na nossa cabeça e é bom para o nosso aprendizado e para o aprendizado da nossa criança olha o tanto de coisa que a gente consegue aprender com uma música de criança é gramática é construção de frase é vocabulário é pronúncia a gente aprende muito com uma musiquinha que a gente pensa é uma bobagem de criança não senhora não senhor é um negócio que ensina muito palavras vocabulário e estruturas e gramática sem saber que está estudando gramática e ensina muito coisas do nosso dia a dia da nossa rotina que todo mundo precisa não só médico não só piloto de avião não só homem de negócios mas todo mundo na rotina precisa então é o mais usado de tudo a gente acha em música infantil porque é de rotina e bem explicadinho sem muita licença poética sem muitas coisas informais que só usa na fala sem muita figura de linguagem então é a melhor forma de começar a aprender do zero Olha só E aí quem? a itsy bitsy spider uma spider uma spider que é itsy bitsy só que eu vou colocar ela maior pra vocês poderem enxergar da itsy bitsy spider went que é o passado de lembra aí olha nas suas anotações went é o passado irregular de go então ela went up the spout o que é spout se você tiver esquecido que é um water spout ou um spout está aí pra você the spout again ou seja one more time de novo repeat então quando o sol out came the sun and dried up all the rain quando o sol o sun veio e dried up all the rain a itsy bitsy spider went up the spout again de novo quando uma criança está brincando com você e você joga ela pra cima e ela acha muito divertido e ela acha so much fun ela fala de novo de novo de novo again então você pode ensiná-la a falar again ela fala de novo você fala again again repeat one more time again por exemplo let's play again o let's e o it's time to são as primeiras coisas as primeiras frases que a gente aprende no curso pequenos bilingües lá no curso online por quê? porque são úteis demais todo mundo fala todo mundo precisa e é muito tranquilo e fácil de aprender então let's igual o let's go mas em vez de let's go é o let's play again vamos brincar de novo la 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 sing la 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 let's sing again vamos cantar de novo a musiquinha da itsy bitsy spider let's sing the itsy bitsy spider song again vamos cantar de novo então again é repeat one more time de novo quando você joga a criança pra cima e ela fala again yeah again aí você joga de novo até seu braço ficar lá formigando doendo você não aguenta mais já tá suada e a criança lá pedindo again again é esse again aí repeat então and the itsy bitsy spider went up the spout the itsy bitsy spider went up foi pra cima do spout again de novo então pra terminar a gente canta a música inteira fazendo gestos uma música em inglês que você aprendeu horrores de vocabulário de pronúncia de gramática sem saber que tá aprendendo aqui brincando você aprendeu e você vai ensinar pra ele brincando também fazendo gestos de tanto cantar e repetir na cabeça dele ou dela né vamos lá ready set go aqueça as cordas vocais the itsy bitsy spider went up the water spout subindo down came the rain and washed the spider out washed the spider out lavou a aranha pra fora out came the sun and dried up all the rain ficou tudo seco all the rain and the itsy bitsy spider went up the spout again spout again porque emenda esse t pode falar spout again pode mas você vai ouvir mais é mais fluente é mais comum ouvir emendado ouvir spout again esse t quando a palavra termina em t e a próxima palavra começa olha outra dica e a próxima palavra começa em vogal tipo spout again spout again faz um som de r de r da língua portuguesa né esse r spout again então olha só isso quando você sabe esses truques essas dicas de pronúncia de fluência você consegue entender e seu cérebro consegue decodificar um nativo falando uma gravação uma música um filme uma série mais nitidamente pra você conseguir entender melhor quando o nativo fala porque você já sabe essa dica primeiro é bem olha quando tem vogal e tal faz um som de r mas depois vai ficando automático de tanto ouvir de tanto falar de tanto praticar e de tanto cantar a musiquinha da Itsy Beats Spider e aí eu volto aqui pra minha câmera com as cordas vocais aquecidas e cansadas de tanto cantar a musiquinha da Itsy Beats Spider e agora é a sua vez mais uma vez deixe um curtir pra mim no canal do youtube compartilhe com quem você conhece com quem tem filho quer aprender inglês do zero quer ensinar inglês pra criança quer conversar fluentemente inglês em casa com as crianças quer aprender inglês do dia a dia quer aprender do zero não sabe nada compartilhe que vai me ajudar se você curtir também vai me ajudar muito se você ficou até aqui porque com certeza você gostou e foi útil pra você de alguma forma deixe seu comentário também e me siga lá no instagram arroba pequenos ponto bilíngues é a sua vez de brincar e cantar essa música igual chiclete na cabeça até 2026 thank you for coming um beijo bye bye butterfly